Gente, beijo no coração, é um vídeo aqui rapidinho, ó o nariz de amanhã, amanhã é um horror É, eu já falei que é a mudança do tempo e a voz, fica aquela vozona, parece que é de homem Gente, como sempre, meu cafezinho da manhã, obrigada aí, mana, Rosilene Franco Por ter feito o comentário lá no meu último vídeo, gente, a Rosilene, lá tem lá A Rosilene lá, eu não sei se tá Rosilene Franco, mas tá Rosilene alguma coisa É minha irmã de Vitória e Espírito Santo No último vídeo que eu fiz, que eu falei assim, conversando, falando um pouco sobre a surpresa que fizeram aqui em casa pra mim Ontem à tarde eu apaixonei, amei, gente, se fizesse assim sempre, né, seria ótimo Mas eu tô falando, eu vim aqui pra falar rapidinho Eu vou analisar os fatos primeiro, né, pra depois, né, eu fazer a resenha Porque não é certo eu ir, vir e fazer uma resenha sem saber o porquê Mas parece que a dona Ruby aí caiu nas redes sociais aí Com uma foto de nudes, ela e o Tonho E já tá dando pano pra manga aí nas redes sociais aí Eu tô vendo algumas amigas minhas comentando Mas eu quero entrar, analisar direitinho Pra depois eu fazer a minha polêmica, né, não quero fazer uma polêmica Tipo assim, sem ir lá, né, e pesquisar Pra depois não falar aí, né, que eu sou sem noção Então, é, mas parece que vazou aí uma foto Nudes de dona Ruby Então, gente, já pensou que se vaza uma foto minha nudes aí Vai pra Playboy, né, gente? Eu vou adorar, já pensou? Eu lá na revista da Playboy com esse corpite aqui E será pra onde que a de dona Ruby vai? É, a foto de dona Ruby, a rainha de nudes Será pra que revista que vai? O que vocês acham, amigas? A minha vai pra Playboy, é? Brincadeira, gente É pra descontrair Mas já pensou, gente, olha Esse negócio de fotos Em íntimas, nudes Isso é um perigo Vocês viram aí, a Carolina Dickmann Caiu nessa A mulher de Stênio Garcia E Stênio Garcia também Caíram nessa Daí de mandar nudes De vez em quando aparece aí Alguns artistas que Vão mandar nudes E se lascam aí, né? Dona Ruby não é nenhuma Celebridade Mas Se é verídico aí Essa história dela com É A foto aí Nudes no Whatsapp Isso aí Dona Ruby vai dar muito pano Pra manga E E eu não vou perder de fazer Minha resenha, né? Mas primeiro eu vou pesquisar Vou analisar Tô Tomando aqui o meu café da manhã Todo mundo tá dormindo, né? Eu tô acordada Porque eu vou trabalhar, gente Eu vou trabalhar Sabe por que que eu tenho que trabalhar? Porque tem conta pra pagar Nessa semana o cartão Vence, né? Então É... Eu não tenho pé de dinheiro Aqui no quintal, né? Bem que eu podia ter um pé de dinheiro É... Aqui em casa Que aí no dia de pagar as dívidas Eu só ia lá Pegava as notinhas Arrancava e Contava e pagava o que ele tinha de pagar Mas aí tem o cartão Pra não pagar Tem algumas outras coisas Mas mais importante é o cartão É... Também graças a Deus É... É a última Parcela aí Do... Do que eu fiz Tipo Do tratamento É... Dentário Com o cartão Então Graças a Deus A vez que vem Eu vou estar bem mais leve Livre e solta É... Semana que vem Eu vou colocar a parte de cima do aparelho, né? Aqui do lado De ver... Eu acho engraçado, gente Que às vezes não machuca E hoje Mas eu machucando Eu acho que é o jeito Que se eu deitar Aí acaba Machucando Tipo arranhando Mas No mais Tudo bem Então Eu vou trabalhar O meu patrão Sandro É... Falou Ligou e falou Que eu posso ir nove horas Eu vou fazer um macarrão Com molho aqui De sardinha Muito bem feito Muito bem temperado Que as crianças adoram O esposo Hoje Acho que trabalha Às nove Não, que nove Às onze e meia Então Aí eu deixo pronto Eu faço assim Eu deixo o macarrão Cozido Faço o molho E aí Na hora que De... É... For preparar Eu peço Pra que eles Lave o macarrão Pra o macarrão Ficar solto Esquente o molho E jogue O macarrão dentro Ou Jogue Ou coloca O molho Em cima do macarrão No prato, né? Do jeito que eles quiserem Mas então tá, gente Eu só vim aqui falar Que mais tarde Eu vou fazer uma polêmica Primeiro eu vou analisar Pesquisar Depois me falar Que eu sou sem noção Mas eu já vi aí Que a minha amiga Explique E não complique Já postou alguma coisa Sobre isso Mas eu vou pesquisar direitinho Eu vi lá Do Narubia Falando lá Numa peça Que falou Numa live lá Mas eu vou analisar, né? Que é bom a gente Pesquisar direitinho Pra fazer As resenhas Mas igual Ontem à noite Eu resolvi bater Um papo gostoso Sobre Sobre mim mesmo Sobre a minha família Como a gente pode resolver Os perrengues, né? Tudo com diálogo Se resolve Não só entre família Mas fora da família Se tiver alguma picuinha Alguma coisa Pra resolver E tentar resolver No diálogo É Igual Eu fiquei boba, gente Passada Com Aqueles filhos Lá da deputada federal, né? Que dizem Que matou O pai lá Adotivo O cara Que cuidou De 55 crianças 4 deles 51 anão Dele E Dizem aí Por causa de Uma traição Que não foi confirmada ainda Veio dois Dos filhos E Matou O pai Por causa De uma traição Não houve diálogo, né? Pra vocês verem Que aqui não fizeram Uma mesa redonda Ou Uma mesa quadrada Lá Já que é muita gente Na casa E colocasse tudo Em pratos limpos E Se fosse pra separar Separasse Mas Eu Não vi necessidade Não havia necessidade De matar o cara Por causa disso Só Mesmo se tiver Alguma outra coisa Por trás Isso não justifica Tanta maldade 33 tiros Uma pessoa É Se tiver alguma coisa Por trás Vai vir à tona, né? Se ele tivesse errado Alguns estão falando aí Que ele era pedófilo Que ele É Mexia com os próprios filhos Isso aí também Vai ter que provar Outros falam que Em adultério Da parte dele Então Mesmo que seja provado Mas Não havia necessidade De tanta violência Tudo no diálogo Se fosse pedófilo Telegasse pra polícia Se fosse Tipo Traição Que eles resolvessem Principalmente a deputada Deveria tomar As rédeas da situação E resolver Se ir no diálogo Não precisava Tirar a vida De ninguém Né, gente? Então tá, gente Tô falando aqui De tudo um pouco Não tô falando Do canal da colega Mas estou Me expressando Sobre vários assuntos Num vídeo só Bom dia Eu vou trabalhar Porque Eu nasci linda Será que eu vou tirar Uma foto aí Da Com o Nudes Aí Será que eu vou Pra revista Da Playboy Ou pra sexy E me responda aí, gente Já que o foco é esse Dona Rúbia aí No Na foto do Nudes No WhatsApp Pra que Revista Vocês acham Que iria a foto De Dona Rúbia Me responda aí Bom dia E tchau Deixa eu ir trabalhar E tchau E tchau E tchau E tchau